Música Eu não sei se correu na fomentura da família. Não gosto de não, pai. O Perman ficou pra ouvir, Aprendi a fomentura da fredigir, A fomentura da baby, O que você tem a sua alma, E me for um dia, E me enxerga, O que você tem a fórmula toda já está decorada? Somam mulher maravilha, Somam mulher maravilha, Somam mulher maravilha, Somam lusa e ilegal. Semam lusa, E eu não sei se correu. Mas eu não sei se correu, Mas eu não sou se correu. Conhece uma fessonista, E eu não sei se correu. Não sei se correu. Não sei se correu a fredigir, Não sei se correu. Inscreva-se.